E aí, hoje eu vou estar mostrando como fazer o evento Winterlight Solstice, se você for mage dá para fazer solo, talvez dê para fazer de Kine RP solo, mas eu não sei como é, então eu vou estar ensinando como faz de mage, você primeiramente sumona aí como exemplo dois orcs, como eu sumonei aqui, e coloca um Fire Bomb no pé deles, lembrando que eu estou fazendo em Opcional PVP, mas acho que em PVP também deve dar, aqui falta só sumonar um fogo, fazendo isso de colocar o Fire Bomb no pé dos orcs, acaba que os trolls ficam nele e os orcs não te seguem, aí você pode ficar tranquilo ali, pegando os gravetos e colocando na fogueira, pode ver lá que não tem nenhum troll me atrapalhando, caso um troll vire em você por alguma razão, você sobe a escada que ele volta no orc, acho que essa vai ser a última, já nasceu, vou levar lá agora o último foguinho, já levei 3 se não me engano, e vamos lá, pronto, agora é só atacar aqui, e você vai estar matando solo, não é difícil matar, alguns turnos aí bastam, que você mata, e é isso aí, valeu, falou e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!